Fala galera que acompanha o meu timão, o Corinthians fez seu último treino aqui no CT Joaquim Grava antes da partida que acontece amanhã na Arena contra o Figueirense e a principal novidade é sobre Alexandre Pato logo após o trabalho no campo, Cristóvão Borges atendeu a imprensa e esclareceu a situação do atacante O Pato não está relacionado e ele não vai participar desse jogo o Pato, estamos fazendo avaliações dele e nas avaliações ele ainda não tem condição de ir e também conversando com o atleta ele acompanha isso, ele participa de tudo isso ele acompanha as avaliações e conversando com ele também ele não se sente ainda pronto para participar Mesmo com muito mistério no trabalho dessa sexta-feira aqui onde a imprensa não teve acesso ao gramado Cristóvão Borges usou a coletiva e revelou a equipe que vai começar atuando contra o Figueirense O time vai, a única novidade do time é a entrada do André e a entrada do Léo na lateral direita o restante do time é o mesmo Com o retorno de André confirmado como centroavante e Elias que também estava lesionado do banco o comandante esclareceu se o camisa 7 deve perder a vaga para Rodriguinho O Elias vai jogar, o Elias vai jogar, só que assim como os outros ele já teve a oportunidade de entrar na última partida e ele ficou com problema, teve problema na costela e ficou muito tempo parado, voltou a treinar, está treinando bem só que necessita de ritmo de jogo assim como o Pato, o Elias é um jogador que nós esperamos muito e aí a gente tem que dar a condição dele porque o que a gente vai esperar dele é o Elias de sempre Com duas mudanças na equipe, o Corinthians enfrenta o Figueirense nesse sábado na Arena Corinthians pelo Campeonato Brasileiro